Tô no carro aqui ó E aí galerinha, aonde a gente vai? Tá no chão Eu vou lá pegar, vamos pra balota cara Peguei o tanque aqui Alô? Não tem mais nada aí? Vou olhar atrás e ver outro galpão ali Aonde a gente vai caramba? Vamos pra balota cara, pegar a gente pra arrumar esse carro aí Nossa balota tá louco Com o melhor Berezinha Não, balota não errei, Berezinha não foi mal Tu já subiu os três andares aqui da Factory cara Quem foi lá? O Rogério que foi Eu já fui em cima aí já, não tem nada aí É o grupo dos fazendeiros Eu tô aqui E quase que perde os carros Eu tô aqui na Factory O motorista saiu do carro São os fazendeiros russos Não, eu falei, não mata Saiu todo mundo do carro pra matar o carro Ah, mas eu pensei que o motorista não tinha saído Ele já tava levando a bagaça do carro Eu já entrei dentro do carro Porque se o cara levasse Quando ele fosse parar Eu matava, né? Depois eu voltava com o carro Pelo menos o motor Tá verdinho Porque ó, tinha um motor aqui, né? Porque vocês ferram O motor e a roda verde Não precisa de mais nada Tem um motor cá em cima aqui Cá no No galpão aqui Mano, eu vou voltar lá E vou deixar esse negócio lá Mano, não existe galpão aqui, cara Onde você vai, cara? Vem pra cá Eu vou colocar ali do lado Guardar, né? Na garaginha Porque ali no meio da rua Também tá meio complicado, né? De deixar Tá, não tem nada aqui Vambora Entra no carro aí, galera Eu tô aqui atrás aqui, ó Cadê o carro? Tô atrás do prédio Quem é que tá aqui na ponte do... Ô, cadê o senhor? Você está na estrada? Eu Onde é que vocês estão, galera? Onde é que vocês estão? Ele guardou o carro aqui, ó Nossa, na direita, viu? Será que ninguém me liga? Aonde? Tem que falar aonde? Não adianta falar direito Atrás do prédio Que tem três andares Aqui, ó Tá, volta pro carro, galera Vambora daqui Ó, os fazendeiros Vambora, fazendeiros Temos que proteger a horta Aí, caralho Tô na janelinha Chupa Quem... Quem tá faltando? Tá faltando o Pedro, não tá? Cadê você? Eu tô aqui na linha aqui, viu? Onde você tá, Pedro? Cara, tem um cara morto aqui Um player morto, velho Não, mas onde você foi? Eu tô aqui na usina Aqui, peraí Você tava me fingindo, Pedro? Tava Então, eu peguei... Quer ver, ó Vai no trilho do trem Vamos lá Tô no trilho do trem Peraí Peraí, tô indo pra... Pra... Passar lá Entendeu? Ihuuu O carro tá tremendo, ó Eita Enganado Tô vendo, fica aí, parado Deu uma travada bruta aqui Para, 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 para Que o... Pedro tá vindo, ó Hoje A gente vai perder esse carro aqui no trilho Cadê meu pai? Vai Tô aqui, eu peguei um motor aqui Um tanque Aonde? Esquerda, esquerda Tô aqui nesse galopãozinho aqui do lado Tô aqui, vou ficar quieto aí Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó É eu aqui, ó Oricaba de orelha É ele Entra errado Vem correndo, pô Vem correndo, mano Vem logo, mano Vambora Vai, vai Ai Puta merda, o cara me deu O Zumbi me deu uma porrada no lag do jogo, velho Tá sangrando Tá sangrando, não Eu tô Eu tô com o motor e eu fui até aqui Beleza Vamos lá, grupo de fazendeiro Berezino Porra Vamos conhecer as cidades grandes Chegando em Berezino, se tiver Zumbi, mano O bagulho vai ficar tenso Não vai rolar, é não É Ai, ai Berezino tem o Porto, né O Porto é cheio de peça de carro Cara, os pneus aqui Os pneus na Osbanka aqui de trás é alto É Hein, deixa os picos Aqui é pendrive, velho Tem essa Essa dedzinha pequena Eu achei um pendrive no carro aqui, velho Vou rolar isso aí Pendrive É Mas eu tiro aí pra não estragar a mão Você viu lá? Tira aí Ô galerinha, aqui não vai dar pra fazer a mesma coisa do Pedro, não Tira aí, vai lá de lá O que é? Aqui não vai dar pra fazer a mesma coisa que o Pedro, não Passar em cima dos negócios Se quiser eu posso pegar a direção Não, até louco Tu saiu do carro na hora de matar o cara Tá com punição, cara Tá com punição Punição Saiu todo mundo pra matar um cara sem ar Até o motorista saiu Ai, ai Não passou na autoescola, não? Deu pau? Tá com quantia Quase levaram o carro Se o cara levasse o carro ia rir muito, cara Nossa, velho Quase que ele leva ainda Tá Tem seis nego pra um Ele tá sem arma e ainda leva o carro Só diz que mataram quando ele foi entrar Ele entrou, só que mataram Nós é fazendeiro Caraca, assim Mas eu já tava com menos de três mil de vida já, cara Pô, tem que achar pelo menos um machado pra mim Eu tenho um machado Aí, ó Tem um BR no server Tem um BR no server Tá, tá Silêncio Agora Não tem nenhum zumbi aqui, cara Passar supermercado de belezinha Calma Você vai, seu louco Não, vamos até aqui no final Vamos descer Vamos descer o carro aí Deixa o carro aí Fica Se ele não me adorou Fica dois aqui Vamos procurar aí as coisas Pronto, está estacionado Vou colocar o motor aqui no No gear dele, falou? Não, fica dois pelo menos Aqui no carro Eu vou ficar aqui Eu vou colocar o motor gear dele Eu fico aqui também Então vai ficar o Felipe E o Rogério Não, eu fico Não, eu vou procurar trem também Não, cara Vem cá Eu e o Felipe Tem zumbi correndo pra alguém Eu tô Muitos zumbis Eu tô aqui perto do Felipe Caramba Não fica um do lado do outro Eu achei vidro aqui, ó Aqui, ó Tem vidro aqui, ó Aqui perto do carro Tem aqui, ó Felipe Tá, só pegar Só pegar e levar lá, ó Dois vidro Pega tudo que tu achar Eu tô indo aí nessa casinha Eu tô aqui Viu que ele tá aqui nessa casinha Que é eu Deixa que eu pego, deixa que eu pego Esse aqui é eu, viu Nossa, eu peguei Não, né? O cara pegou tudo Vocês pegaram quantos vidros? Dois vidros Dois? Vou matar zumbi, sai da frente Ai, carai Deixa que eu mato Tô menstruada Vou me bandagiar Ai, carai Ai, eu não tenho tubox Ai, carai Desmaiei do nada Porra, já estão morrendo já, mano Relaxa, matei os zumbis Eu tô sangrando Só pro aviso Ele tá aqui me comendo Como que você matou? Ué, chegou o terceirinho lá O primo deles Tô te bandagiano Beleza Nossa, tá vindo a galerinha Tá vindo o ponde Aborta Será? É, não dá pra eu abortar A gente tem que defender o Felipe Te dei painkiller Ah, pra quê? Eu tô desmaiado, carai Ai, carai Tão me comendo Ai, 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 ai Pô, já vai morrer, né? Eu achei dois vidros Para de gritar Tiro de infield Quem deu tiro de infield? Você é louco Quem deu tiro de infield? Ai, carai Tão te comendo Ué, deixa os Winchester matar Os meninos da Winchester Ai, cara Os meninos me empurrou Deitado Ai, cara Tá me comendo O chefe sobrenatural Mata Tá comendo, carai Ai, cara Pronto Eu tô surdo Ai, cara Vem o bonde Pera, pera Vocês esperam Que eu tô vim cá No galpãozinho Cá da frente Alô Cadê o Felipe? Tô aqui de pé já Eu tô surdo Eu não consigo ouvir nada Alguém tem fofro? Eu tenho Ó, me dá cobre Eu vou colocar vidro no carro Eu também Eu tenho dois vidros E uma engine Beleza Eu tenho Alguém olhou lá nos galpões Grandão lá Pronto Eu já Eu já entrei nele Nos três Não tem nada Tá, mas não tinha nada Porque não spawnou, cara Só lata amassada Ah, então tá Então spawnou Ah, eu vou botar os vidros no carro Porque eu vou ir lá Eu sou explorador Vai arrumando o carro aí Eu vou colocar a gasolina Demorou? Que? Não, deixa eu ver Ah, coloca Tá acabando minha munição de Winchester Não dá tiro Não, eu tenho muita munição aqui Relaxa Cadê? Foi Onde que eu coloco o vidro? Já tem Fumbi aqui, maluco Matei Boa Eu tô fudindo Eu não consigo ouvir nada Eu não ouço seus tiros Eu não tô ouvindo nada Então se você Como era seu tímpano Tô voltando pra aí Já vim cá na frente Aqui, não tem nada Só machado Ah, eu vou procurar lá pro fundão Lá mais Pronto, já tem Já arrumou todos os vidros Precisa de um scrap Meta Alguém tem? Não Mas é fácil Os vidros já foi todos Arrumou os vidros? Tudo? Sim, todos Já tem todos os vidros Falta um fuel tank também E o pneu Fuel tank e pneu Tem um fuel tank dentro dele Eu vou colocar Arrumar Então coloca Vamos deixar zero bala Aham Ó, tá vindo um arrasto Nem mata, nem mata Nem gastamos missão Ele vem no sofrimento Ele vem no sofrimento Tadinho Tem dois aqui do canto direito Mas não tá correndo ainda Nossa, quem tirou? Fui eu Nossa, veio um Será que tem como morrer aqui? Ih, tá vindo um zumbi aí Felipe Vamos embora, mano Quem que tá faltando? É aí que eu tô chegando aí Calma, vem aqui Vem mais pra frente aqui Porque eu tô pegando os itens No barracão aqui Tem racha em roda aqui Eu fui lá do outro lado do porto Quem tá atirando aí? É, eu matando o zumbi Tem um cara lá do outro lado É eu Tá todo mundo aqui dentro Entra aí, ó Quem tá aí na casa Vai lá no supermercado Presta atenção Tem um cara lá de fora Não é eu não Quem tá lá de fora? Abaixa Quem tá correndo ali, ó Com o machado É eu, machado eu Mas tem um lá de fora lá, ó Aonde? Pede pra se abaixar Esse aqui é eu Que não foi o treta Tem um ali, ó Ué Tem um lá de fora lá Eu tô andando aqui fora Mas eu tô mais pro Esse aqui é eu Tô que perde o negócio de abastecer aqui, ó Tá verdade Tá vendo que eu Tá, então entra no carro Aí quando todo mundo entra no carro Aí a gente vai ver quem que tá faltando Tá, tá faltando um Tá faltando um É eu Agora quem tá faltando Vai no banquinho apertado Não, deixa eu falar rapidão Falta cinco minutos pra agençar o servidor Então leva esse carro lá perto do mercado E aproveita que o respawn vai mudar depois Não, tem um cara aí de fora Aí, ó Não, eu não tô perto do carro A direita aí, não sei Eu tô com uma Linfield na mão Quem tá faltando aí, hein? É o Dinos Sou eu Eu tô pegando item, cara É, deixa ele ali A gente vai lá pro mercado, então Que nem ele falou Eu ouvi grito de alguém Eu ouvi grito de alguém É zumbi É zumbi Eu tropelei Minil é um dos treinos mais importantes É Scrap metal é pra quê? Pra carcaça do maracal É, pra aguentar bala Quanto ela estaria? Fica parecendo maracujá Amado Aí, ó A gente tá aqui no mercado Guarda aí Nossa, quem que deu o Eject? Nossa, eu tenho nego Eu, ué Nossa, vocês é louco? Ai, caralho Bota o parafuso Eu já tenho nego Atropela, maluco Mano, vocês tem que Se tu ver alguém Tu chega e fala Se abaixa Pronto Se a pessoa não se abaixar, tu mata O que que tem aqui? Munição Beleza Vamos olhar aqui Vai resetar Ai, quando resetar Vai vir um loot fresquinho Ah, vó, tem um Eu vou entrar nos prédinhos aqui, falou? Beleza, mas não fica dentro dos prédios não Quando eu dar a restaura Senão eu não nasce Vai ter que esperar Eu venho aqui, hein Ah, não tem nada, velho Alguém tem uma caralho? Eu vou entrar naqueles hotéis lá, sabe? Eu tô aqui nos prédinhos Beleza Mano, eu não vou nem entrar aí direito Só entra um em cada Porque senão buga e quebra a perna Ai, caralho, bugou Ah, é? Quando volta? É, porque quando entra mais que um Eu não sei o que acontece com a escada Ah, é você aqui Deixa eu ir no outro então Pera, desce uma escada Um de cada vez Porque buga Enquanto você vai ver Quebrou as pernas Achei um mapa aqui, ó Beleza Preciso de uma mochila maior Ah, isso sim Dois minutos Caramba Deixa eu ir rápido Dois minutos Pro grupo do fazendeiro Saio Eu tô com a sacola Eu tô com a sacola Ai, caralho Puta que pariu Me ajuda que eu desmaiei de novo Ai, caralho Quem é que tá aqui no mercado comigo? Ele tem um zumbi me comendo Aonde? Batilha não, vai pra cá Qual o prédio? Não, tá Ele parou de me comendo Aqui onde eu tô Tem outro mapa aqui Que explosão foi essa? Aqui, ó Vou pegar um mapa aqui Vou colocar no gear do jeep Mata o zumbi que tem aí Matei, matei Ô galera, pera aí Silêncio Vocês ouviram uma explosão Que teve aqui? Eu ouvi um raio Eu ouvi um raio Vai daí, Pedro Olha o zumbi indo aí Vamos, vamos, vamos Sai daqui Ai, meu Deus Eu tô sem munição Você ajudou Vai reiniciar, cara Ai, cara Vai entrar Vamos esperar reiniciar aqui, então Não, vamos embora, caramba Vai bugar Não tem como ir embora O servidor vai reiniciar, cara Não, eu tô falando Só sair do prédio Ai, caramba Tô me comendo Você tá gostando? Ai, cara Ah, ferrou, maluco Pô, tô descendo o prédio aí Falou? Ai, caralho Nossa, que bonde Puta que pariu Tem muito zumbi, maluco Ferrou Reseta logo essa porcaria O seis é, o seis é fraco demais Ué, eu fui ajudar o Felipe Entrei lá, me tomei no Borges Ah, matamos o mundo já Aqui, eu tô aqui, tá? Eu vou pular essa cerca Tá vendo um vombi Não dá pra pular a cerca Filho da puta de fervidor Deixa que eu mato, deixa que eu mato Não, não, nem gasta bala Tá dando tiro de lane field Ah, dá pra sair, sai Sai Liberdade Se eu te filmo, você chama o server de tempo pra cá Dei conta que você é de prédio É, já vai cair Já vai cair Caiu Ai, minha cabeça Meu pescoço igual vai ficar doimento Ai, meu pescoço Tem uns bita iberesino? Tem, né? Tem, lá em cima Depois, vamos olhar lá Porque Tem, lá em cima Tem, lá em cima Você vai cair Tem, lá em cima Quem é o professor Tem, lá em cima Tem, lá em cima Eu vou poder